Oi, aqui é o professor Guilherme Orbe e hoje vamos falar sobre luz e sombra. Esse é um ponto fundamental para qualquer desenhista e nessa aula vamos explicar o básico, de uma forma bem simples, para quem está começando mesmo. Então não precisa se preocupar, vai ser bem fácil de entender. Eu vou passar alguns exercícios básicos para facilitar o aprendizado, e eles vão envolver bastante observação. Para esta aula seria bom se eu tivesse pelo menos um Lápis 6B ou 4B, ou qualquer outro do tipo, porque vai ser mais fácil fazer a sombra dos exercícios que vou passar, mas caso não tenha no momento, não se preocupe. Tem como fazer um exercício com o Lápis comum, ou até mesmo com o Lápis de Cor. Só é feito que vai ficar um pouquinho mais difícil de ficar satisfatório, mas a base tem como ser praticada tranquilamente. Nós vamos estudar a luz e sombra usando o preto e o branco, porque é mais fácil de entender nesse primeiro momento. O branco já tem o da folha, o que vamos fazer é usar o grafite para dar impressão de assombramento, e para isso vamos usar uma técnica bem básica que é o degradê, do claro até o escuro, e vice-versa. Primeiro observe esta imagem. Quando vamos fazer luz e sombra, a primeira coisa que precisamos definir ou observar é de onde está vindo a luz. A luz pode vir de um ponto ou mais pontos. Nessa aula vamos ver apenas com um ponto de luz para facilitar. Neste desenho, a luz está vindo um pouco de cima, uma diagonal. Vejam onde está escrita a luz direta. É o ponto onde a luz é mais intensa, e exatamente como o nome diz, a luz bate diretamente. Mas por ser uma esfera, a luz não chega em todos os pontos da mesma forma. Perceba que a partir do centro, vai tendo um leve degradê e escurecendo aos poucos, até chegar no ponto mais escuro passando pelo meio tom e chegando à borda da sombra. Mas tem mais dois detalhes importantes. Um é a sombra projetada, que todo ponto de luz gera uma sombra projetada na direção oposta. Se você tiver em um lugar claro, só observar seus pés que você vai ver que a sua sombra está projetada na direção oposta da luz. Uma sombra projetada pela luz do sol no fim do dia vai ser mais alongada que uma sombra projetada na luz do meio dia, porque a luz está em um ângulo diferente, entendeu? Quando vamos criar um desenho, precisamos imaginar um pouco. Não apenas o ângulo, mas também a intensidade. Mas esses são detalhes para um outro momento. Outro ponto interessante é a luz refletida. É uma pequena linha de luz na parte de baixo desse desenho. Está conseguindo ver? Que é a luz que atinge a superfície que a esfera está e reflete na esfera. A luz está quicando, mas podemos dizer assim, né? Esse ponto pode variar de acordo com o tipo da superfície, se é mais opaca ou mais lisa, entre outros fatores. Mas também é algo a ser estudado principalmente quando adiciona cores. Porque quando a luz reflete uma superfície de uma determinada cor, a luz refletida vai ter essa cor da superfície. Mas é algo para o outro momento também. Comentei porque existe muito a ser estudado sobre cores. Mas estou falando o básico, exatamente para facilitar quem está começando. Visto esses princípios básicos sobre iluminação, é hora de praticar. Desenhe essa esfera observando todos os pontos que eu comentei. Faça um efeito degradê usando o lápis que tiver disponível. De preferência o 6B ou algo próximo, ou a ponta mais macia, pode ser o 4B, 8B. Eles espalham a sombra com mais facilidade. O que vai definir se vai ficar bem claro ou bem escuro é a pressão que você vai usar no lápis. Tanto faz começar pela parte mais escura ou mais clara. Faça o que preferir. Só controle bem a pressão. Se quiser, treine um pouco fora da esfera para entender melhor a técnica. O que é bem simples de fazer, mas exige muito treino para terminar com perfeição. A esfera pode ser do tamanho que preferir, mas se for muito pequena não vai dar para praticar muito. E se for muito grande pode dar muito trabalho de forma desnecessária. Aconselhe fazer de um tamanho médio, mas fica a seu critério. Se quiser, faça mais de uma. Tente fazer o mesmo tipo de efeito em um cilindro ou um cubo. Use a imaginação. Treine com uma luz vindo de outras direções. Como sempre digo, desenhe estudo, observação e prática. Faça quantas vezes forem necessárias para ficar bom. Geralmente, esse tipo de esforço é que define um grande desenhista do médio. Mas se você quiser apenas passar o tempo desenhando, não precisa se preocupar em repetir muito. Faça outros desenhos, comece com objetos e vai variando. Como última atividade da aula, faça este desenho usando o que foi falado anteriormente. E até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri